Calma! Oh meu Deus! Oh meu Deus! As elas estão balançando! Não! É pra frente! Calma, é pra frente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cuidado! Vai explodir tudo! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Juro, vai arrombar! Tchau, tchau! Tomar um cuecão! Talvez o vídeo já tenha saído, então procura aí no canal, vídeo do cuecão e tal, né? Eita, eu disse que eu perdi. Não, mas todo mundo perdeu, foi um negócio muito louco. Caso você queira ver, vai estar o link na descrição pra você dar aquela olhadinha, tudo bem? Bom, galera, vamos lá! O que a gente vai fazer neste episódio? Eu já tava indo atrás de vários heróis e tal, e eu... Oi, quem é a senhora? Ei! Ei, filha da man... Caraca, você tem uma verruga no meio do seu nariz, e seu nariz meio que flutua. Não tô gostando desse nariz. Ah, meu Deus! Eu quero ver mais de perto esse negócio aqui. Ah! A verruga! Ah! A verruga! Sai pra lá! Meu Deus do céu! Sai! Olha pra mim, ó, verrugona! Nossa, dá pra ver de perfil! É um cotoco! Será que é uma catota de nariz? Meu Deus! Eu não tô gostando disso. Essa aqui é... Olivia, velho. Tá, Olivia Rollo. Rollo me lembra do negócio de Bleach, que é um anime, que tinha uns negócios lá chamando Rollo. Mas tudo bem, que plaquinha é essa? Ah... Achei uma namorada para o Claudio. Ah! Essa é a namorada do Claudio. Mas nem a pau que é essa é a namorada do Claudio. Que coisa feia, velho. Pelo amor de Judite, velho. Que que é isso? Ô, Claudio, você não vai pegar uma mulher que tem uma verruga no meio do nariz, né? Parece uma bruxa. Caramba, velho. Claudio, olha pra mim quando eu já falo com vocês. Ai, meu Deus, tá apaixonado. Me ferrou. Tá apaixonado. Tá apaixonado. Não tira os olhos dessa verrugona. Ah, caraca! Se apaixonou pela verruga, gente. Aí complica. Aí complica. Pelo amor de Deus. Tudo bem. Bom, esquecemos tudo isso. Vamos fingir que nada aconteceu. Cadê o Dexter? Ei, Dexter. Where are you, meu amigo? Será que o Dexter tá ali embaixo? Ah, eu já vi o rabinho dele ali. Ali. Ali tá o Dexter. Bom, pessoal. Nesse episódio a gente vai fazer um negócio muito legal. Eu reconstruí aqui a minha torre, né? Do Titãs. E aqui em cima eu vou fazer o heliporto da S.H.I.E.L.D. Eu não sei se vocês já ouviram falar da S.H.I.E.L.D. É uma organização lá dos Vingadores e tal. Dos Avengers. É muito da hora. Então, eu acho que eu tô falando certo, tá? Pelo que eu lembro. Pela vaga lembrança que eu tenho. Mas, vamos fazer aqui o heliporto do S.H.I.E.L.D. Como que eu vou fazer? Eu vou escrever S.H.I.E.L.D. com lã amarela. Sim, vai ficar bem legal. E aqui em cima a gente vai posicionar todos os helicópteros. Nossa, vai ficar muito massa isso, cara. Muito massa. Então, vamos lá. A gente precisa pegar lãs brancas. Mas, eu já preparei essas lãs brancas. Aqui, vem e... Bang! Cheguei certinho, cara. Que é muito massa pousar desse jeito. Tudo bem. Bom, deixa eu pegar aqui as lãs brancas. Ok, peguei. Tranquilex, numamilex. Agora, a gente vai precisar de tulipas, né? Tulipas. Onde que tem tulipas? Tem tulipas aqui? Não. Aqui também não. Ô, caçambola. Cadê a tulipona? Ô, caramba. Não tem tulipa? Ô, my God. Opa, tem tulipa aqui, sim. E eu acabei de achar tulipas. Aqui. Vamos transformar. 36. Agora, a gente pega assim e transforma. Ok. Fizemos 36 blocos de amarelo. Blocos de lã amarela, né? Agora, a gente vem aqui e começa a construir. Como que a gente... Ô, caraca. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai... Ô, caraca. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai quebrar, sim. Né? Só que desse jeito vai demorar 6 dias. Ah, filha da mãe. Só que desse jeito vai demorar 6 dias. Ô, cabrita monstra. Ah, meu Deus. Desse jeito, a gente talvez vai demorar muito, cara. Então, acho que eu vou pegar a tesoura. Como que faz a tesoura? Ai, caraca. É com ferro? Eu não lembro como que é... Eu não lembro como que é muito bem que a gente faz. Mas eu vou pegar aqui os ferros que a gente tem no baú. Só falta a gente não ter ferro também, né? Meu Deus! É sério que a gente não tem nem ferro? Ah, temos sim. Tá. Eu vou ver como que faz aqui as tesouras. Deixa eu dar uma olhada. A gente primeiro tem que tirar isso. A gente vem aqui. Não é aqui? Ok. Scissor. Scissor não é. Talvez por aqui esteja... Caraca, velho. Cadê a porcaria da tesoura? Achei. Cheers. Tá. A gente só precisa de dois ferros. Vamos fazer aqui e aqui. Beleza. Fizemos duas cheers. Eu vou fazer mais uma aqui. Aí. Três cheers, galera. Beleza. Agora vamos subir lá e vamos botar pra quebrar as lãs, meu. Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui pra quebrar as lãs e vamos fazer o shield. Aí. Beleza. Aqui. A gente vem aqui assim. Aí a gente coloca aqui. Boa. Assim. E assim. Beleza. Eu vou fazer... Eu não sei se vocês estão conseguindo entender como que eu vou fazer. Aqui tá o S, né? Aí o H, o I vai ficar tudo nessa direção, entendeu? Vai ficar lindo! Ai, meu Deus! Tá. Vamos lá. Aí a gente pega aqui e dá um espaço de um. Aí. Um aqui. Beleza. Beleza. Aí a gente vem aqui. Um, dois, três, quatro. Hum... Ferrou. Vai ter que ser mais um. Vai ter que ser mais um pra daí ficar aqui. É. Tá certo. Aí a gente vem aqui. Beleza. Tranquilinho. Agora a gente vem e quebra este, quebra este, quebra este e este. Beleza, galera. O H também já está feito. Agora só falta o I. Né? Calma aí. O pingo do I vai ser aqui. Aí o... Ah! Sanfona! Tá aí. Vamos colocar o I aqui. E aqui o ponto do I, né? Aqui. Acho que eu vou colocar mais um. Deixa eu ver de longe como que ficou. Ai, meu Deus! Ok. Deixa eu ver. I tá legal? Não. Acho que falta mais um pedaço aqui. Aqui. Beleza. Vamos colocar. Ok. Temos mais nove blocos. Deixa eu ver se ficou legal ou ficou. Ficou legal pra caramba. Agora o E. O E vai ficar complicado, cara. Tá. O E a gente pode fazer assim. Assim. Aqui. Beleza. A gente faz aqui. Beleza. Ok. A gente completa aqui, assim. Agora a gente pensa. A gente vai precisar de um meio, né? Aqui e aqui. É. Acho que assim tá certo, ó. A gente coloca aqui e aqui. Aí. Agora a gente só precisa de mais coisas, mais flores amarelas. Então a gente vai lá embaixo. Vamos pegar as flores amarelas ali, ó. E acho que aqui já tem. Beleza. Onde que tem as flores amarelas, cara? Aqui. Beleza. Bom. Eu vou pegar todas essas flores amarelas que tem, galera. E aí eu volto, ok? Então. Ai, 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 ai. Já volto. Bom, galera. Estamos acabando aqui. Pelo menos o D do Shield, né? Meu Deus do céu. O D ficou mais deformado que uma caramba. Tá. Tudo bem. Deixa eu quebrar isso aqui. E colocar a parte vermelha. A lã vermelha. Ok. Ficou meio xio. Né? Xielo. Xielo. Mas tudo bem. Ficou parecendo um D ali. Eu não sei como que eu arrumo. Tá. Mas ficou legal, galera. Agora, por que que eu fiz isso? Pra mostrar que o nosso heliporto é doido. É doido. E agora, pra demonstrar mais poder pro nosso heliporto, a gente vai colocar o nosso primeiro helicóptero aqui em cima. Como que a gente vai fazer esse helicóptero? A gente vai construir um, é claro. Né? O Havanha tem um helicóptero vermelho. Eu não gostei muito daquele. Tô sendo sincero. Eu vou, acho que, pegar um aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Esse daqui é fácil. Esse daqui é fácil. Eu acho que eu vou fazer esse MV22 Osprey, galera. Pra fazer esse MV22 Osprey, a gente vai ter que fazer isso aqui. Beleza. Fizemos cinco blocos de ferro. Eu acho que pra fazer ele vai precisar de cinco certinho. E agora a gente vai precisar de um vidro. Deixa eu ver se eu tenho areia aqui. Bom, eu acho que eu não vou ter areia nos meus baús. Opa, opa, opa. Ah, é arenito, cara. Que droga. Tá, vamos ver se a gente tem por aqui. Não. Não. E não. Beleza. Então eu vou ter que ir ali embaixo, pegar areia. A única sorte que a gente tem é que areia a gente tem do lado, né? Pertinho. Então fica mais de boa. Vamos descendo. O que me dá raiva só, cara, é essa lentidão pra descer. Poderia ser muito mais rápido. Aí, fizemos aqui. Pegamos areia. E vamos subir agora na maior agilidade do mundo. Vai, 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 vai. É, não vai mais rápido. Meu Deus. Tá, beleza. Agora a gente coloca na nossa Extreme Furnace. E aí o bagulho fica doido, né? Calma aí. Tira esse troço daqui. Tira esse troço daqui. Coloca a areia. Aí. Uou! Beleza. Agora a gente pega essa areia. Coloca... Ah, o vidro coloca aqui. O negócio aqui. E... Uou! Tididididididi! Beleza, galera. Fizemos aqui o helicóptero doido. Agora eu quero ver aonde a gente vai colocar esse helicóptero, cara. Vamos colocar aqui no shield. Vamos colocar aqui sim. Três, dois, um e... Uou! Nó! Meu Deus do céu. Ficou um pouquinho pra trás. Calma. Calma. Caraca, velho. Empurra ele um pouquinho pra frente. Ah, ficou legal, velho. Ficou legal ele aqui. Na moral. Aí coloca um do lado do outro, assim, ó. Nossa, vai ficar muito massa, cara. Vai ficar muito da hora, juro. Caraca. O único problema é que eu joguei minha batata longe. Sério. Não. O único problema é que o meu avião ficou um pouquinho pra fora, né? Tipo, olha isso. É, ficou bastante pra fora. Droga. Como que eu vou fazer pra ele ir pra frente? Vamos tentar empurrar? Não, não dá pra empurrar, cara. Vou tentar pilotar ele. Calma aí. Calma aí. Vamos tentar entrar aqui dentro. Ok. Entramos. Entramos. Agora a gente... Ah! Ok. Ok. Vamos um pouquinho pra frente. Vamos um pouquinho pra frente. Calma. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. As helices estão balançando. Não! É pra frente. Calma. É pra frente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado. Vai explodir tudo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Juro. Vai arrombar. Calma, Resende. Você tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Voa, Resende. Meu Deus. Meu Deus. Calma. 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 Ferrou, velho. Ferrou. Beleza. Estamos em um avião. Indo pra... Não sei aonde. Voando. Voando. E voando. Sem saber quando iremos parar. Ok? Velho do céu. E agora, mano? Sério. Como que eu vou fazer isso? Oh, pessoal. Voltei. Eu consegui colocar esse avião no lugar dele. Novamente. Foi bem difícil. Foi bem complicado. Esse trambolho é gigante. E aí, eu coloquei ele. Ele ficou um pouquinho fora. E aí, eu usei as lãs que eu tinha pra fazer meio que uma base pras rodas traseiras do avião, né? Agora sim, ficou sensacional. Gostei bastante do resultado, né? Eu acho que a gente pode colocar um do lado do outro. Talvez a gente tire essas cerquinhas daqui e tal. Não sei. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Cara, sério. Eu achei que ficou bem legal. Juro. Eu achei que ficou uma coisa interessante. Bom, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Não. Talvez eu possa colocar algum detalhe aqui atrás. Não sei. Tipo assim. É. Eu acho que eu posso colocar como se fosse um negócio, uma proteção, entendeu? Pra o avião não cair pra trás. Legal, legal. Ok. E acho que é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse heliporto, né? Da SHIELD. E o primeiro helicóptero nosso, que o nome dele é... MV-22 Osprey. Eu acho que é o Osprey Gunner, sabe? Do Calfdutch. Que tinha o Osprey Gunner. Ah não, era Chopper Gunner. Não tinha o Osprey Gunner. Tinha o Osprey Gunner. Tá certinho. Caraca. E agora vamos mostrar pra vocês quem está no cantinho dos matadores de boss de hoje. Que é um garoto chamado... Vamos ver aqui no celulazinho. O garoto se chama Underline Heriberto Dias. Underline. Valeu. Ele fez a luta. A luta entre heróis. Heróis. Aí. Ele fez a luta entre heróis. 3, 2, 1 e... BADOOM! Gente, olha que legal que ficou. Esse desenho. Ele desenhou o Hulk contra o Superman. O Superman soltando raio laser e tal. O Spider-Man chegando ali atrás. E o Hulk só tipo... É. É. Né? E... E acho que ficou bem legal. Cara, muito obrigado aí pelo seu desenho. Valeu Heriberto. É nóis. E pessoal, eu queria pedir que pro próximo episódio desenhe lutas. Lutas entre heróis. Sério. Eu quero muito ver uma luta entre Superman e Hulk. Spider-Man e Deadpool. Ou sei lá, qualquer herói que eu tenha aqui. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que... Eu consegui recuperar aqui os meus heróis. Lembra que no último episódio tinha explodido tudo? O casal de nerd abriu um Lucky Block aqui e explodiu e tal. Então, eu consegui recuperar aqui eles. Aqui. Opa, não era aqui não. Aqui eles. Né? Eu consegui recuperar. Ainda não tem os itens deles novamente. Mas... Eu fiz uma reformulação e tal. Acho que ficou legal. Beleza? E... E acho que é isso. Dexter, tudo bem? E acho que é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor. Sério. Por favor. Clica no gostei. Vocês estão esquecendo de clicar no gostei ultimamente no Minecraft a série. E é muito importante o like de vocês, cara. Muito importante. Então, vão apoiar a série. Deixa o like. O favorito. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me siga no Twitter. Recente, entra na Niva. Eu vou deixar na tela e na descrição. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu. Falou. E... Tchau.